Bloqueadores de gordura Bloqueadores de gordura é um tipo de suplementação alimentar que pega parte da gordura que você ingere e não deixa seu corpo absorver. Consequentemente, ela não será depositada. Por isso, é um suplemento muito procurado por pessoas que desejam emagrecer e também por pessoas que desejam controlar suas taxas de colesterol e triglicerídeos. O mais famoso bloqueador de gordura é a quitosana. A quitosana é formada de fibras derivadas de quitina obtida a partir de esqueletos de crustáceos, como camarão, lagosta e caranguejo. A quitosana tem a habilidade de atrair as gorduras que ingerimos e aglutiná-las. Assim, essa gordura passa pelo estômago e intestino e não é absorvida. Um dado curioso é que a quitosana foi descoberta na busca de uma solução para conter o vazamento de óleo no mar. Bom, a quitosana é similar à celulose, que é aquela fibra das plantas. Mas ao contrário da celulose, a quitosana tem uma carga elétrica positiva e por isso ela tem a habilidade de atrair as gorduras ingeridas que são carregadas negativamente. Por isso ela, assim como outras formas de bloqueadoras de gordura, tem sido tão procuradas hoje em dia. Mas então, como é que você pode usar os bloqueadores de gordura no seu dia a dia? Bom, se você come um sanduíche ou uma pizza, por exemplo, a gordura desse alimento não vai ser totalmente absorvida pelo seu organismo, porque o suplemento age aglutinando parte dela, então não vai deixar que seu organismo acumule. Mas não pense que se você comer, por exemplo, 10 pedaços de pizza, você não vai engordar. Porque não adianta você bloquear parte dessa gordura que você está consumindo e comer ainda mais gordura. É sempre legal você associar ao uso do suplemento uma alimentação mais saudável. Apesar de não queimar a gordura diretamente, o uso de bloqueadores de gordura favorece a perda de peso, já que eles fazem com que o corpo acumule menos gordura. Além disso, com menos gordura entrando no corpo, o organismo recorre à gordura que já existia para queimá-la. Isso resulta numa redução de gordura corporal e, consequentemente, redução de peso. Existem outros bloqueadores de gordura que têm outras substâncias em sua fórmula para maximizar os efeitos. Por exemplo, os benefícios da quitosana na diminuição da gordura corporal podem ser maiores com a adição de outros suplementos, como a vitamina C e ácidos cítricos, já que eles ajudam a aumentar o bloqueio dos lipídios. Existem ainda outros benefícios para a saúde associados aos bloqueadores de gordura, além do emagrecimento. Podemos destacar também a diminuição das taxas de colesterol e triglicerídeos, sendo dessa forma interessante de ser consumida não só por pessoas que procuram emagrecer, como pelas que buscam uma melhor qualidade de vida aliada à saúde. É, os bloqueadores de gordura são um aliado da boa saúde e podem ter o seu papel na busca por um corpo em forma, na medida em que ele ajuda as pessoas a lidar melhor com a alimentação. Mas é sempre bom a gente lembrar que, para uma boa saúde e para um emagrecimento eficaz e duradouro, principalmente, é muito importante uma reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. e para um emagrecimento eficaz.